Mais um episódio que a gente tá de Cosmo e Vanda, amiga. Não valerá K, W ou X. Contagem de pontos. 10 para nomes diferenciados. Acaba por aí. Repetido. Numa das categorias não houver preenchimento. Para tal qual saber as nossas. Em nome do filme da minha vida, eles disseram que não é. Adedanha. A, B, C, D. Terminei. Ai, estou. Stop. Vai dar certo, vai dar certo. Nomes exóticos. Dunley. David Dessal. Normal. Americanas tem. Minha best friend é. Valeu, senhor. Ah, gente, não valeu. É Dickie Dock. Que nem aquelas pessoas que jogam a dedanha e falam, cor gelo. Eu caio muito, né? Em todo job tem? Dudu. Ah, gostei. Adedanha. L. Eu vou me irritar com você. A, D, A, D, A. G. G. Tem a primeira palavra. Nomes exóticos. Cor. Amiga, zero. Eu não vou ficar brincando com ela, cara. Americanas? Não. Na Americanas tem? Vamos para uma redição. Eu botei. Não botar zero no green, eu não vou jogar mais, tá? Em todo job tem? A, D, A, J, K, L, M, N. Não tem K, não tem K. L, M. Tem mesmo. Pessoas ou malas de roupa? Não é assim não. Já temos os resultados. 410 a 350. Não é um campeão. É ela. Pronta para competir, Ana Clara? Você nasceu pronta para competir? Então muito bem-vindos ao meu canal mais um vídeo. É uma coisa simples. Eu sei que você está vendo todos os vídeos em sequência. Então seja bem-vindo a mais um vídeo. Porque esses dias eu estava andando no meu carro e pensei. Depois um gospel e depois um musical. Primeira música do meu ranking de músicas. Eu estou ouvindo muito descolada e curtindo a vida. Como quem não quer nada, assim. Opa, cara. Chega a dar uma tristeza, gente. E a fila anda. Pode ouvir que é uma delícia. Coloca um pagode aí para a gente. Vou colocar Fortaleza, Tempo e Dugarzinho, Ferrugem. Gente, que mix maravilhoso de músicas. Você entendeu? Curta. Comente aí embaixo qual é a sua música favorita. O que você mais gosta de ouvir? E esses aqui. Para começar a entrar no marrom. Aí eu acho que eu vou do marrom claro até o preto. Ou porque, enfim, eles têm essa lombada. E aí eu não soube como colocar. E livros especiais também, assim, sabe? Tipo, ilustrações. Uns livros maiores. Eu faço uma massagem no meu pé. Claro. Faz? Claro. Já, já. Um minutinho, um minutinho. Vou já começar. Falsa. Sai, na clara. Eu quero dar aquele quadro, gente. Minha tia que fez ele, mas eu não aguento mais olhar para ele. Quando meus pais se mudarem, eu vou dar esse quadro. Para vocês. Para algum de vocês. Eu vou fazer um sorteio desse gato. Ai, meu Deus. O que é que você pagou? Caraca. É brincadeira, gente. É só uma bolsa. Ó, ganhei. Meu Deus, olha quanta poeira no meu pé. Jesus amado, essa obra vai me matar. Olha, gente. Ganhei esse cropped. Essa blusinha preta que eu vou usar também. Segundo a pele, provavelmente. Tá. Olha aqui. Calma aí. Cadê o buraco desse aqui? Ah, tá aqui. Olha que loucura, gente. Para. Ah, legal. Beleza. Pego logo que não tem nada. Tranquilo. Olha isso. Mulher abençoada. Por quê? Que tranco. Meu Deus. Tem moeda aqui de vários países, gente. Vocês não estão entendendo. Tipo. Por que você... Ai, na moral. Brothers. Que chiqueza. Não tenho o spray. O que é que é que é que é que é que é? Tá roxa aqui, tá roxa aqui, minha unha tá arrebentada, tem essa aqui, claro com uma escada aqui, tem essa, é... Gente, tô passando mal, aqui, massagencinha, pode vir fazer unha com ela, olha mesmo, tô aqui gente, se enlouquecida. Por que que você tá meando, hein? Falando nisso, inclusive gente, filmei minha papete e nem contei... Tchau. 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 Tchau.